Que o moreno é a linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabitão O Chris tá cantando, eu pego a melodia No vale de favela O ritmo é assim, o ritmo é assim, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêute e desce Me chama de safado, puto C4G Aquece o meu cacete, farmacete, desce Ando a grama de safado, puto cafajé Aquece o meu cacete, farmacete, desce Ando a grama de safado, puto cafajé Desce, cheiranguinha safada Não se esperem, relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Desce, cheiranguinha safada Não se esperem, relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Não sabem como eu te comeria Na minha cama posição seria Me deixa quanto quero putaria Te comer todo dia Foi lá no meu setor, no beco oito Eu tava pegando a visão, quando eu vi ela passou Perfume salou, minha nó se apaixonou Caí dentro de vila velha, lançou o espírito santo cantor Sentando o amor, com o amor Vai sentando na piroca, na piroca de bandido Na piroca, na piroca, na piroca de bandido Aê, é o DJ KN, 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 oi é o KN de vila velha E o DUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN Ela não quer cores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão Tu, 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 Cristo tá cantando Eu pego melodia no vale de favela O ritmo é assim, o ritmo é assim, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Desce, cheiranguinha safada Espera e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai Não sabe como eu te comeria Na minha cal posição seria Me deixa pronto, quero putaria Te comer todo dia Oi lá no meu setor, no beco oito Eu tava pegando a visão Quando eu vi ela passou Perfume exalou Minha nó se apaixonou Caí dentro de vila velha Lá sou o espírito santo cantor Sentando o amor, o amor Oi vai sentando na piroca Na piroca de bondidor Sentando o amor, o amor Oi vai sentando na piroca Na piroca, na piroca de bondidor Na piroca, na piroca, na piroca de bondidor Ae, é o DJ KN 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 Oi, é o KN de Vila Velha Vão de bondidor Vão de bondidor